O Teto Solidário pra mim foi muito bacana, porque assim, o João Vitor tá numa fase pré-adolescente, já tem muita informação, tá tudo muito acelerado. Como ele estuda de manhã, ele vem pra cá à tarde, aqui ele faz muitas coisas legais. Ele faz aula de percussão, bateria, que mais, futsal, muita coisa legal, informática, karatê. E se a gente tivesse que pagar por tudo isso, sairia um preço muito alto e talvez ele nem faria todas essas atividades. E aqui ele tem todas essas atividades, tem um lanchinho à tarde, eu não preciso ficar me preocupando, porque daí eu tô trabalhando e posso ir trabalhar tranquila. Sei que ele vai estar num lugar seguro e vai estar fazendo uma atividade legal.